O jeito pra vender um 6 em 7, a gente tá aqui falando de 6 em 7, já falei, se vocês não querem fazer um 6 em 7, vão embora. Só existe um jeito que eu conheço eficiente, que é você criar um produto de informação. Vocês vão querer, alguns de vocês vão ver isso e vão querer dar esse conhecimento de graça. Experimenta ensinar, experimenta fazer a favor de graça pra um monte de gente, vocês vão ver como é que a coisa acontece. Não funciona, porque o cara não se compromete, então ele não aprende, então ele realmente não vai pra cima. Estatisticamente são muito pequenos. Então você tem que criar um braço de conhecimento do seu negócio. Quando você criar um braço de conhecimento do seu negócio, duas, eu tô falando, duas coisas vão acontecer. Primeiro que a sua probabilidade de chegar ao 6 em 7 vai ser estelarmente maior. Por quê? Mais fácil de produzir, mais fácil de distribuir, valor altamente agregado e você vai ficar viciado no impacto. Obrigado. 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 Obrigado.